A servidora da Câmara, Isolda Marinho, escreve poemas desde os 14 anos de idade. Publicou diversos livros e coleciona prêmios em concursos literários. Ela também já atuou no teatro e é destaque do nosso quadro Talentos Afinados desta semana. Veja só! Eu sou Isolda Marinho, eu entrei na Câmara em 92. 92? É, 92. E estou lá esse tempo todo, já fui do Jornal da Câmara, trabalhei na área de comunicação, depois trabalhei na área de educação, no centro de formação e treinamento, dando aulas de língua portuguesa, que é a minha área. E agora eu estou no espaço cultural, trabalhando com arte e cultura, promovendo eventos culturais. Eu dou uma oficina de jogos cooperativos. Eu fiz em 2010 um curso de pós-graduação em jogos cooperativos, pedagogia da cooperação. Então, continuo nessa área, aplicando, me investindo, estudando. E comecei a montar e formar grupos. Um deles acontece toda segunda-feira, esse grupo aqui de hoje. Segunda-feira à tarde, onde a gente dança, a gente brinca. A gente faz várias dinâmicas e exercícios de convivência. Aprendendo a viver um com o outro. E não um contra o outro. Porque hoje em dia o mundo está muito competitivo. A gente compartilha sonhos, a gente brinca, a gente sorri, a gente chora, a gente conta história. A gente ajuda um ao outro nos sonhos, por exemplo. Eu escrevo poemas. Eu sou mais da poesia do que da prosa. Eu escrevo desde os 14 anos. Eu publiquei o primeiro livro em 2000, Semente de Amora. Segunda edição, ainda tem alguns exemplares. Esse aqui é o segundo, Visto do Verso, em 2004. Esse aqui não tem mais nenhum, está esgotado. E esse aqui é o terceiro, em 2010, Beijo de Tangerina. E eu com a poesia, com a dança e com a cooperação, para mim é a minha vida. Então eu coloco isso no meu trabalho. Tanto no trabalho na Câmara, como no trabalho fora da Câmara. Com poesia, com dança, com música e com cooperação. Escrever, para mim, é quase como respirar. E eu comecei a ler, a ler, a ler e a rabiscar algumas coisas. Isso na sétima, oitava série. E aí eu mostrei a esse professor e ele disse Ah, Isoldo, que legal, você escreve muito bem, continue, pode ir assim mesmo. E eu fui escrevendo, escrevendo no ensino médio. Teve um concurso, eu participei no colégio. E fui premiada, aí depois fui para a universidade, continuei escrevendo. Os professores sempre elogiando os textos. Eu não mostrava ninguém, eu era também muito tímida. Ficava com tudo para mim. Mas as pessoas foram descobrindo e incentivando, né? Você tem que mostrar o que você escreve, porque é muito bom. E eu sempre falava, não, mas eu escrevo só para mim. Não quero publicar nada disso. Isso aqui é só meu, gente. Não quero. Até que eu virei adulta, depois de casada, depois de filho, já na câmara. Aí é que alguns colegas falaram, Isoldo, não, está na hora, tem que publicar isso aqui. Não vai ficar engavetado, não. Vamos lá. E alguns amigos foram incentivando, cutucando ali, cutucando aqui. E aí eu resolvi publicar o primeiro. Quando a pausa for maior e eu tiver mais de 50, sabe o que eu vou fazer? Ah, eu vou descansar. Os peitos caídos? Talvez. Os filhos criados, os netos crescidos. Quando a meada encontrar o seu fio e o limo encarnado não mais escorrer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me olhar no espelho para admirar e agradecer cada ruga em meu sofrer. Vou ser mulher, vou crescer. Quando então a maior pausa for dar vida a melhor causa, aí sabe o que eu vou fazer? Vou somar os devaneios, libertar os meus anseios. Vou ser madura, sem censura. Eu vou viver.